Oi, oi meu povo! Tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu trouxe testando makes baratinhas e se você quiser conferir tudo que tem aqui nessa sacola, é só continuar assistindo esse vídeo. E eu vou começar, gente, limpando a minha pele com esse produtinho aqui que eu já estou usando. Então eu vou dar uma acelerada no vídeo. E em seguida eu vou hidratar com esse hidratante facial da Nivea. Ele é um creme nutritivo, hidrata por 24 horas e ele prepara a pele para a maquiagem e tem rápida absorção. Eu já estou usando esse produtinho e eu estou amando. Eu vou usar esse pincel aqui pra facilitar aqui a aplicação, mas eu gosto de aplicar com as mãos também. Mas como eu não quero passar muito produto e eu vou fazer uma maquiagem, eu vou aplicar com o pincel mesmo. Pele hidratada e o primeiro produto que eu vou testar é essa base aqui da Tracta. Ela é a de média cobertura, eu já tenho a de alta cobertura. Essa daqui é a All You Free, que é sem óleo, vitamina E e secagem rápida. Olha, a minha numeração é a 03C. Olha, ela vem bem macradinha. Eu vou aplicar ela com esse pincel aqui, Kabuki. Vou aplicar pouca quantidade, que já é suficiente pro rosto todo. Ó, e o pouquinho que eu aplico, ela já cobre as imperfeições e as manchas de espinha. A outra de alta cobertura também, gente, é muito boa, só que ela é bem pesada. É mais pra usar de noite assim, pra festa. Essa aqui é de média cobertura. E como eu já gosto da outra, eu quis testar a de média cobertura também. Ó, e como vocês podem ver, ela cobre bem, mas não fica aquele aspecto de rebocão, gente, pesadona. E com pouca quantidade, eu consigo espalhar por todo o rosto. Ó. E o próximo produto que a gente vai testar aqui é essa palheta de pó da Ruby Rose. Eu sempre quis, gente, essa palheta enorme. É de uso profissional. Ela tem oito cores de pó facial e um pó bronzeador. Olha que coisa linda. Tô apaixonada. Vamos ver como é que abre. Dois mil anos depois. Uou, ó. Lindíssima. Amei. E eu vou começar usando esse primeiro aqui, ó, clarinho, abaixo dos olhos. Ó. Minha pele que eu apliquei aqui nessa região. Vou pegar o outro aqui, pra tentar tirar esse de branquizado. Pó aplicado, agora eu vou vir fazendo o contorno com esse pincel aqui, ó. E vou utilizar esse tom aqui. Pra fazer o contorno. Bem pigmentado. Vejamos que eu dei uma pequena chinelada aqui. Então, é bom ir pegando pouco produto, pra não acontecer isso. Gostei, gente. É uma palheta bem completinha. Bem pigmentada. Os contornos. Então, você tem que aplicar com cuidado, pra não manchar a pele como eu fiz aqui. E pra mim, gente, tá super aprovada. Essa palheta aqui da Ruby Rose, ela custou 40 reais. E ela é bem completinha. E eu achei excelente. Ela tem uma pigmentação ótima. Vou fazer aqui o contorno do meu nariz, que eu esqueci. E eu vou utilizar um pincel menorzinho. E um tom não muito quente. Pra contornar essa área. E o próximo produto que eu vou testar é esse delineador da Ruby Rose. Na verdade, eu já tinha um desse. Eu comprei porque eu gostei bastante. Ele é um delineador à prova d'água. E ele custou 15 reais. Vou tentar abrir aqui. E tentar fazer um delineado, né? Porque tantos séculos que eu não faço um. É um delineador em caneta. Ó. Tá escrito aqui que ele é profissional, make-up. Aí a ponta dele é assim. Vamos lá. E eu já voltei com as minhas sobrancelhas feitas. Porque eu não comprei nenhum produtinho diferente pras sobrancelhas. E esse delineador aqui eu nem preciso falar nada. Porque ele já é meu queridinho. E eu comprei pra testar essa máscara de cílio aqui. Trópico. Da Ruby Rose também. E ela também custou 15 reais. Essa aqui é a laranjinha. Aqui. Olha, gente. Eu achei a embalagem dela muito lindinha. E o aplicador é assim, ó. Não é tão grandão. E eu vou aplicar aqui. Pra vocês verem a diferença. Ó. Pra uma máscara que foi aberta agora, gente. Olha a diferença. Isso não tá mostrando, né? E o último produtinho que eu vou testar é esse batom aqui da Bella Femme. Ele é o La Prime Matte na cor 12. Ele é um nude bem bonitinho. É um batom matte líquido. Vamos testar. Pra mim, gente, eu amei o rímel. Ó. Pela primeira vez que eu usei, ele deu uma diferença bem grande nos meus cílios. Depois eu saí delineador. Não dá pra vocês verem. Ainda bem que não deu nada de errado na maquiagem. Porque eu vou sair com essa maquiagem, gente. Imagina, sai que nem um palhaço. Deus me livre. É. Realmente. Comente aqui embaixo o que vocês acharam dessa maquiagem. E se vocês já testaram alguns desses produtinhos. Esse aqui é o resultado do Testano Makes. Então foi isso, meus amores. Esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de avaliar clicando em gostei. E se for lá por aqui, se inscreva no canal. Me acompanhe também no meu Instagram, que é arroba coemai. Um beijo, fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau!